a gente pegou ele fez e oi 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 aqui no celular Meio, 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 meio. Faz um favor, bebê. Ah não, tá? Com o seu nariz. Caramba, não tem jeito de eu voltar, não? Oxi Amor do céu, vai sair de Jorginho aí, ó Tem uma tumba ali, que eu desvendar de Jorginho Tem outra opção não, né? Família 80 É? Estou na Amazônia Não, aqui não é a tumba, mas o que será aqui? Amazônia 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 E aí Chega né Deixa eu voltar pra lá Ah Que energia Que energia Tudo cheio, não posso carregar mais nada O que é 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 O metrador não pode usar, não? Ah, não vai tirar, velho. Eu já não vi o equipamento que precisa. Ah, não vai dar para fazer a pomba? Será? Ah, eu já vou marcar isso aqui. Ah, não! Ah, que ruim! O que é isso? Então, ele começou a zicar. Ah, isso! Acabou a bateria, porra! Vamo, pega o filho lá para mim, eu te pedi. Ah, não! Ah, eu sei que deixa o trem lá, ué! Tem culpa não! Tá bugando o trem tudo aqui, ó! Ah! Oh, para! Para! Meu Deus, ó! Vou acabar... Isso! Isso! Arrumou! Você tá doido? De... De... Eu não pulo daqui, caralho! Puta de trolação! Ah! Ah, merda! Ah! 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 Boa noite. As paredes são porosas. O óleo deve estar passando por elas. 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 Eu vou te acabar com a minha musica. Eu tô com um pontinho mano, que triste cara. A minha mãe sabia né? Bacanagem fazer isso com a pessoa. Xolotl, Deus da morte, eu preciso chegar lá. Talvez eu possa dar um jeito de apagar isso. Eu vou te matar. 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 Foda-se! Não. Isso. Está sendo muito bando. Eu preciso apagar esse fone. Eu não sei como. Talvez eu possa dar um jeito de apagar isso. Mas como essa maluca? Parece que pode ser uma saída. Vamos lá. Ai, ai está minha passagem. Ah, para! Para! Motherfucker! Tem o que ser precisa. Merda! Tem algo bloqueando do outro lado. Tem algo bloqueando do outro lado. Preciso de mais força. Tenho que dar um jeito de destruí-las. Tenho que dar um jeito de destruí-las. Eu acho que sim. Eu vou te dar um jeito de destruí-las. Eu vou te dar um jeito de destruí-las. Tchau. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Ah, tô bugado aqui no pouso. Ah, tô bugado. Ah, tô bugado aqui no pouso. Ah, eu não tenho essa vantagem. Impossível, não posso levar mais nada. Ixi, eu tô preso. Tem que ser alguma coisa com isso aqui, porque esse aqui brilha. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. Tem que ser alguma coisa com isso. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. Tem algo bloqueando do outro lado. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. Tem que ser alguma coisa com isso aqui. a cabeça está abrigada não sei o que tem que fazer tem esse vento aqui de abrir eu consegui vir dali para cá só que eu abri isso aqui aí o vento empurra isso aqui para cá não sei o que tem que fazer se precisa bater eu só sei que ali ó é que eu consegui vir tem algo bloqueando do outro lado tem algo bloqueando do outro lado a gente precisa de mais força quando eu ataca a flecha aqui e ali tem aquela corda ali ó não tenho que dar um jeito de destruir isso mal puxa toma bola x pula e aqui corre e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí Não! É o negócio que eu puxei que ela precisa de mais força. Não, é um desistão, ok? Tem um desistão, ok? Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não dá pra subir, não? Tem cada branca? Aqui tem vindo. Se eu pulei, me joga. Só se eu tentar pular, mas... Fecha? Só se eu tentar julgar o negócio, mas vai dar errado. Tentei julgar aquele negócio de ver esses penduráveis e... Pendurinho. Quando você vê um problema... Alguém passa. Parece ser fácil, mas... Agora eu não tô vendo. Não, não. É o vento que liberou esse vento aqui, ó. Aí, ó. É desse vento. Tem igual a coisa a ver com essa porra de corda. Nesse eu posso se espendurar, né? Olha a travessona agora. É que eu sabe, se eu conseguisse amarrar aquele lado, aquele ali, o vento, eu podia empurrar e puxar. Se eu conseguisse amarrar a corda aí, ó. Amarrar a corda aí, ó. Puxar, eu vou fazer a coisa. É que eu usei peitola. Tem só esse caminho aqui, não é nada, porra. Tem só esse caminho aqui, não é nada, porra. Eu achei que era parede pra quebrar. Tem algo bloqueando do outro lado. 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 Muito emocionante. Puxar, não! Não! Tem a merda de ordem. Pode ir. Não... Não, vai. tem algo bloqueando do outro lado pensando aqui também tem que ir a corda amarela e aquela corda lá a minha ideia era amarrar isso aí quadrado oi 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 Eu vou muito mais rápido. Verruba? Vou fechar lá. Bom que você guiar a vida. Ouro. Ouro. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não tem nada a ver mais não, né? Você tem que apertar aqui pra perto dos celulares e de boa forma aí, então aí tem tudo que ele está, parece que tem que te volar Tá falando aqui Você faz isso? Tá bom! Acho que esse vento nunca é caber É um barulho Preciso de mais força Caraca, mano Engraça, depois que eu deixei o ar, a corda não ficou mais amarela Eu sei, né? Só tô chegando aqui Ah não, agora tô Tenho que dar um jeito de destruir isso Fala não, João Tem que dar um jeito de destruir isso Bom tempo, destrua Eu vou tentar fazer esse baratelar lá na... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Tem um negócio aqui no mapa. Fogueira perto. É, meu Deus. Chegar na viagem aqui de boa. Vamos lá pro seu mapa. Isso aí, olha lá. Tem uma estranha. Tudo é tumba, olha. Você sabe, né? Tumbas completadas, zero. Pumba é isso aí que eu fiz. Te dá bônus do jogo. Eu já fiz três tumbas aqui, já. Fujou a bota. Não, não. Não foi. Eu já fiz um barulho. Eu já fiz um barulho. Você pode fazer um barulho? É isso. Vai, você tem que ir. Ah, você pegou as igrejas. Você tem que ir lá agora. Aperta o mapa de novo. Aqui, olha. Cadê? Olha lá. Esses aqui são os mapas, olha. Olha aqui. É aqui. Tem que vir. Tem que vir. Ah, meu irmão. Vai. Vai. Fogueira. Cadê? Aqui tem uma fogueira. Aperta pra cá. Ando até aqui. E depois tem que ver... Deixa eu ver outro negócio. Tem que abrir cada mapa e ver as tumbas. E aí tem duas. Vai em outro mapa. Entra nesse mapa aí. Ó. Esse aí não tem tumba. Vai. Tumbas. Você fez só uma, ó. São três tumbas. Ó. Vai. Tem vários mapas aí que você tem que ver. Tumbas. Um de um você fez. Não você fez. Foi nada. Não você fez. Não você fez. Relatório da situação. Operação no Solitário em andamento veio nos acaminho. Por que a pressa agora? O Doutor Domingue está aqui no Peru. É razão suficiente? Sim, comandante. Desculpe, senhor. Esses drones eram surpreendentemente pesados e apiados, mas o barco parece ok. Estou feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Desça comigo. Mãe, não fiz isso. Não, mano. Vou deixar isso, mano. Mãe, se deitar, vai dormir. Ele quer que procuremos debaixo d'água. Ele quer que a gente procure em todo lugar. Obviamente estamos deixando algo... Guardado. Oh, não. Está foda. Tomando aqui o estatão das doces. Deporação lobos, unitário em andamento. Drones lançados. Eu preciso descobrir que o Merckard está acontecendo. Certo. Eu preciso descobrir que o Merckard está acontecendo. Dá cuidado das crianças. Todo limpo. Vem para o Merckard. Tudo limpo. Tudo limpo. Tudo limpo. Ele quer correr. Eu tava doido O Cronin mata mil Não tenho espaço suficiente pra isso Clara, você tá bem? É, tem uma base da Trindade aqui Ei, Jonah, eu... Por que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada Amy, eu posso explicar? Já falo com você, Lara Não faça nenhuma loucura A Trindade parece tensa Mas se eles estão aqui, estão na nossa frente Ao menos significa que tô numa direção Se o domingo está certo e o sol estiver morrendo Tenho que achar a caixa antes dele E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora tem 3 Bola a bola 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 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 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 Todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São dois mil anos de diferença e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria ao oeste, em algum lugar no Peru. Tenho que examinar minhas fotos. Onde que é a foto? No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São dois mil anos de diferença. Qual que é oito aqui? A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Mas são duas aí, ali não tem igual... A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. A foto de Cozumel. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São dois mil anos de diferença e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria ao oeste, em algum lugar no Peru. A foto de Cozumel. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Cozumel. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Cozumel. 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 São dois mil anos de diferença, e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. 13, aquilo ali é 13? Portas. Eu já não sei, né? 4. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Se não for assim, eu não sei. Esse aqui não saiu não, vou ter que pegar nem outra vez. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Que pista vai ter? Tenho que examinar. No calendário maia, de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi identificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São dois mil anos de diferença, e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. Minhas fotos. E o do outro lado, esse... Esse aqui não tem opção. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Ah, não. Esse aqui eu vou ter qual arma. Então é impossível. Tenho que examinar minhas fotos. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi danificado para parecer... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a estrela Alford, a solitária. A estrela mais brilhante do céu ocidental e o... No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São dois mil anos de diferença e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Nossa, velho. Grave, não tinha dado certo, cara. É igual o desenho, velho. Tenho que examinar minhas fotos. A foto de Cozumel. Não tem pista nenhuma, não, meu filho? Tenho que examinar minhas fotos. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem cinco números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. Já tentei três bolinhos retos. Essas bolinhas retas. Essas bolinhas retas. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. O último número do pilar à esquerda é zero. O último número do pilar à esquerda é zero. O último número do pilar à esquerda deve ser um zero. Qual que é zero? Tá, Jonah, qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. Sete, eu acho. Obrigada. Uai, de tanto eu ficar aqui, o jogo mesmo falou. Porque viu que eu não sabia. Oh, meu Deus. Zero e sete. Deve ser um oito. O que tem a ver, velho? Que viagem é essa? Se você completou, como é que voltou? Voltei para o caminho errado, né? Ahn? Você foi para lá e depois voltou para cá? É, tinha uma entrada lá. Cadê? Isso. É isso. Depois você me mostra onde você foi. Jonah. Ei, Lara. É a Abby. Oh. Oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Lara, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Dois guardiões têm presas. Dois guardiões têm pés. Um guardião tem ambos para me proteger melhor. Hum, interessante. Certo, eu vou voltar. Essa é a chance. O que você completou? 1 de 4? Sobe, meta completa ai Tem que abrir negócio Deixa que vem um galho Mas você fez a tumba? Qual que é a tumba? Hã? A do... A do barco? Hã? 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 Você tinha ou você não terminou ou você tinha? Não existe, tinha. Tem saída assim, ué. E tá, e você teleportou aí, aí. Pronto. Eu tô aqui. Teleporta pra lá, ué. Não. Por quê? Não tem... Não tem... Ah, então é só sair pro acampamento aí. Você não teleportou? Você não usou? Você não saiu de lá teleportando? Eu não posso usar esse acampamento. Não, esse aqui é dentro da tumba. Eu não posso usar ele. Ai, costuma poder. Chega perto aí, mais outro não? Não. Eu vou transportar esse aqui perto. Meu Deus, aqui ó, é dentro da tumba lá perto. E por que você teleportou? Porque eu não vou passar... Não. E o que você ganhou quando você fez a tumba? Não, você ganhou habilidade. Qual habilidade você ganhou? Não, você ganhou? Não, não, não. Eu não tô aqui. Quem é do outro? Tem um estando aqui? Então, eu não vou passar? Não, não. Eu não tô aqui. Tem, nem. Tem, nem. Tem, nem. O bicho fica debaixo d'água, hein? O bicho fica debaixo d'água. 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 Angar à vista. Estamos aqui. Nos dê em 60 segundos e entramos. O bicho fica debaixo d'água. 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 Uma criatura se bilava e se movia muito rápido. Lara, tá parecendo a lenda do pistaco. Tá brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você tá segura? É, eu já tô voltando. Que pistaco. Motherfuck, dê. Motherfuck, dê. Apelou, desigou. Motherfuck, dê. Motherfuck, dê. Motherfuck, dê. Desliguei aqui, velho. Um cupom de habilidade, velho. É essa? Um cupom de habilidade, velho. 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 Um cupom de habilidade. Mandei, que borracha Quer dizer, eu mandei não, fiz aqui um negócio de remarche É, porque não tinha como mandar mensagem Mandei, que borracha 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 Mandei